Vamos lá, vamos lá galera, vamos fazer um outro Fazuel News? Vamos fazer mais um Fazuel News aqui então, ao vivo pra vocês. Pra quem não sabe, as lives aqui no canal acontecem domingos e quartas-feiras das 8 às 10 horas da noite, tá? Então vamos lá, começando já aqui, já daquele jeito, cara, estamos aqui. Lehman, empresário que quebrou as americanas, vai comandar 6.6 bilhões do governo para escolas. Olha que interessante! Lula abre espaço para Grupo Lehman influenciar decisão de 6.6 bilhões na educação. Então olha só, nós temos o Lehman que é um das pessoas mais ricas, um dos empresários mais ricos aqui dentro do Brasil, que obviamente é amigo de muitos políticos, mas muitos políticos, né? Que quebraram as americanas, né? No que alguns economistas estão chamando aí de uma das maiores fraudes financeiras de todos os tempos dentro do Brasil. Mas fizeram uma CPI para investigar quem foi o culpado. Vocês viram isso? Fizeram uma CPI para investigar quem foi o culpado no rombo de 40 bilhões das americanas. E chegaram à conclusão que, obviamente, ninguém foi culpado dos 40 bilhões que foram desviados das americanas. Ah, que maravilha! Que democracia relativa! Se a minha empresa ficar sem emitir nota fiscal de uma pendrive, amanhã a Polícia Federal vem aqui em casa e me prende, né? Então, agora, o governo tem 6.6 bilhões que vão ser liberados para as escolas e o Lehman e as empresas deles vão decidir como é que vão fazer isso aí. Como é que vai ficar esse dinheiro? Deixa eu dar uma olhada aqui, Lulinha. Deixa eu dar uma olhada aqui, Lulinha. Vamos lá, então. Nós temos aqui, então, Monarque deixa o Brasil virou uma ditadura do judiciário. Não existe mais a lei. Eu gostei mais, acho que, da foto que eles pegaram dele aqui, que ele está nitidamente sobre o uso de drogas. Chega a estar inchado. Chega a estar inchado. Eles podiam ter colocado uma foto boa do Monarque aqui. Mas nem para quando é para falar... Mas nem para quando é para falar bem do cara, eles conseguem pegar uma foto legal, né, cara? Isso é que é foda, né? Tudo bem. Bom, o Monarque fugiu. O Monarque fugiu do Brasil porque ele está sendo perseguido aí pelo judiciário, né? Mas ok, pelo menos ele tem dinheiro. Tem dinheiro e pode fugir para qualquer lugar do mundo, né? E aqui continua. Monarque confirma a fuga para os Estados Unidos desafiando essa palavra que eu não vou falar. Vou continuar com o meu podcast. Ok. Boa sorte para o Monarque lá nos Estados Unidos. Justiça aceita a queixa crime de Flávio Dino contra Monarque por calúnia. Fez alguma calúnia contra o Flávio Dino. Chamou ele de gordola. Imagina o juiz chegando lá, o juiz, e olhar assim, gordola. Vamos olhar a definição de gordola no dicionário, né, cara? Mas é assim, as palavras, elas não precisam ter mais sentido, né? Se é para ajudar o governo, ajuda o governo, né? E aqui no nosso Fazvel News a gente pega notícias internacionais também, que é os animais da Amazônia que a França quer cuidar, né? Para quem não sabe, né, todos os países do mundo estão querendo pedaço na Amazônia, né? E está aqui os animaizinhos que eles querem cuidar, os animaizinhos que eles querem aqui levar para casa, né? Então a gente tem aqui várias coisas legais, né? Pedras preciosas, ouro, cobre, ferro, petróleo, né? Diz a lenda, né, diz estudos aí que a riqueza que tem dentro da Amazônia é mais do que toda a riqueza de todos os minerais do mundo somados, tá? Mas isso é o que diz a lenda, né? Mas nós vamos fazer o quê? Deixa lá, cerca tudo, deixa os índios lá dentro, não explora nada disso e vamos importar petróleo caro, vamos importar as coisas caras, porque assim pelo menos as pessoas vão, os índios vão poder andar de Hilux lá tranquilo, lá no lugarzinho que eles estão lá, né, cara? Ó, você está esbanjando com duas televisões na sua casa, né? O Lula lá em cima, né, de todo o dinheiro, né? Por favor, baixe os impostos. Adorei essa chargezinha aqui, do eu sou, eu sou marrom, mandou ali essa charge, né? Olha só que interessante isso aqui, cara. Empresa com apenas um único funcionário leva contrato de 285.8 milhões na saúde. Olha que interessante, olha que interessante, pessoal. Uma empresa que provavelmente foi aberta esse ano, levou um contrato, tem apenas um funcionário, levou um contrato de 285 milhões de reais. É pra isso que existe o SUS, é pra isso que existe o SUS que é de graça, é pra isso que ele existe. Eles fazem licitações extremamente fraudulentas, diziam milhões, bilhões de reais todos os anos ali, e todos os políticos podem ali comer a sua picanha no final de semana, enquanto você espera aí de oito meses a um ano e meio pra fazer aquele exame naquela dor esquisita que está dando aqui atrás, né, cara? Então é isso aí, cara. SUS pra você, sírio libanês para os políticos, né? Campanha de Lula omitiu do TSE serviços prestados por uma agência, afirma site, né? Imagina se fosse Bolsonaro, né? Ia ser Bolsonaro, imprensa ver lavagem de dinheiro, possível lavagem de dinheiro em Bolsonaro com empresa fantasma dos filhos dele e não sei o que lá. Mas como é o Lulinha Paz e Amor, como é o Lulinha Paz e Amor, né? Aí não tem problema, aí não tem problema, aí a gente fica tranquilo. Se é o Lulinha Paz e Amor, a gente fica tranquilo, né? Lojas Marias anuncia fechamento de oitenta e oito filiais, né? Mas fiquem tranquilos que essas oitenta e oito filiais, né? Todos os funcionários que trabalhavam nessas oitenta e oito lojas que vão fechar, eles vão receber aí uma atualização, né? Que vão receber um upgrade, né? Não vão ser mais funcionário, vão receber upgrade aí pra virar cliente, né? Então muito interessante aqui ver que as lojas... A loja Marisa aí junto com as Americanas, junto com a Magazine Luiza, todas as empresas que fizeram L, fizeram toda a sinalização de virtude pra não colocar o genocida, estuprador de girafas, estão aí hoje colhendo os frutos dos benefícios que eles estão tendo do Estado, né? Pedidos de recuperação judicial disparam 82,4% dentro do país. Olha que interessante! Os funcionários, os empresários dentro do Brasil aumentou 82,4% o pedido aí de recuperação judicial. Ô, Economistas Sincere, esse canal é muito bom, galera. Esse canal é muito bom, Economistas Sincere tem aqui no YouTube. Apesar de que eu desprezar o mercado de ações, mas esse cara tem uma linha de raciocínio que eu gosto bastante, tá? E temos uma das últimas notícias do nosso Fazveli News aqui de hoje. Defesa de empresários ligada à suposta agressão de morais contesta a vinculação com atos do 8 de janeiro. Só pra vocês terem uma ideia, esses caras tiveram um desentendimento com o Alexandre de Moraes lá num... Foi na França, se eu não me engano, né, cara? E o Alexandre de Moraes tá colocando eles nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro que aconteceram em... Brasília. França. Brasília. É bem próximo. Eu vou te dizer, sim, que tá dentro da margem de erro do IBGE, então, tipo, acho justo colocar eles dentro de uma coisa que aconteceu a 25 mil quilômetros de distância, né? Acho extremamente justo, né, até porque esse é o Xandão que tá falando, quem sou eu? Quem sou eu pra... Eu acho que realmente foi justo colocar essa galera aí como atos antidemocráticos. Provavelmente cada um deles vai pegar 17 anos de cadeia por não terem invadido lá, por não estarem presentes na data. Por quê? Porque agora a gente tem uma democracia relativa e é isso que nos aguarda nos próximos anos, cara. Muita tirania, né, o Bolsonaro que era o tirano, o Bolsonaro que era o cara que ia acabar com o Brasil, Bolsonaro que era o cara que ia destruir com a economia, Bolsonaro que ia começar a Terceira Guerra Mundial, Bolsonaro que ia fazer tudo isso, e agora a gente tá vendo quem está realmente trazendo toda essa desgraça pra dentro do nosso país, não é mesmo? Então, eu acho que 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 eu acho que